Bem-vindos ao nosso Devocional. Hoje é 13 de setembro. A leitura bíblica é de Lucas, capítulo 11, versículos de 9 a 13. Citação do dia. O homem disse, Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Gênesis, capítulo 32, versículo 26. Nosso tema é Persista em orar. Algumas orações são atendidas imediatamente, como no caso de Nemias, interpelado pelo rei da Pérsia por causa de sua tristeza. Talvez a prece dele não tenha passado de um pedido de socorro, algo como, Meu Deus, eu te peço ajuda. No entanto, foi respondida no mesmo instante, pois o rei atendeu a tudo o que ele pediu. Contudo, outras petições demoram mais para serem atendidas, até anos e anos, como, por exemplo, a de Zacarias por um filho, que só foi respondida quando ele e a esposa já eram idosos e incapazes de gerar por conta própria. Por isso, o exemplo de insistência de Jacó, que aparece no versículo-chave, bem como o ensino de Jesus na leitura bíblica, são muito importantes. Sim, devemos insistir na oração. O texto da leitura na língua original em que foi escrita apresenta três imperativos no presente, que indicam continuidade, insistência e perseverança. Assim, mais do que pedir, a ordem de Jesus é para que se peça repetidamente, com intensidade, de forma contínua, sem desanimar, como Lucas também destacou na parábola do juiz injusto, onde uma mulher insistiu até que fosse atendida. O mesmo se aplica também aqui às ordens a respeito de buscar, pedir e bater. Mas alguém pode perguntar, insistindo assim, não há o perigo de que eu peça algo errado e acabe recebendo para o meu próprio prejuízo? A resposta é não. Pois os versículos 11 a 13 bem mostram que Deus é um Pai bondoso, que jamais daria algo que não fosse bom para seus filhos. Ora, Ele, que está disposto até mesmo a nos dar de seu Espírito Santo, não nos daria o que necessitamos e pedimos? Podemos e devemos orar, insistentemente, sem medo, pois Deus é bom e só nos dará aquilo que for adequado para nós. Enquanto continuarmos a viver, precisamos continuar orando.